Bom, eu sou o André Júnior e eu vou trazer um pouco sobre a história da minha vida pra você. É interessante a gente parar no tempo, parar num belo dia assim e voltar lá atrás. Pensar em tudo que você já passou, em tudo que todas as pessoas passaram na nossa vida. E vou tentar fazer isso agora, tentar recriar, tentar resumir a minha história em 20 minutinhos. Vou tentar fazer isso pra você, pra vocês que vão me ver. Bom, meu nome é André, André Júnior, vou falar meu nome inteiro que eu não gosto muito, mas é André Luiz Teixeira Júnior. André Júnior, como vocês me conhecem. Eu nasci no dia 6 de janeiro de 1977, na cidade de Poá, São Paulo. Eu vivi por lá mais ou menos meus, até meus 3 anos, 4 anos de idade, minha mãe engravidou do meu irmão, né. E tive uma vida nesse período que eu lembro, até 4, 5 anos, eu lembro de muita coisa ruim. Eu lembro que minha mãe chegou apanhada no pai, eu lembro com memórias que vencem, eu lembro bastante coisa. E eu fico bem triste. Eu lembro até que o fato de minha mãe ter separado do meu pai foi por isso, que bêbado, bateu na minha mãe grávida, né. E ela quase morreu, então muitas coisas fizeram ter essa separação. Então eu tenho uma memória muito forte em relação a isso. Aí a gente veio pra Jacareí em 1983, mais ou menos, 84, 83, minha irmã, 82. Minha irmã nasceu em 82, 1982, então minha irmã já é o segundo relacionamento da minha mãe. E nós viemos pra Jacareí mais ou menos nesse ano. E nós viemos bem no centro ali, perto da linha do trem de Jacareí. Onde hoje, quem conhece aqui, tem o Resende, a escola Resende, na época estava batendo estaca. Então olha como eu sou velho, sou bem velho. Nós morávamos ali, naquele pedaço ali. Tem alguns episódios estranhos ali que eu já contei até em outras oportunidades. Coisas que eu vivenciei ali, que é coisas sobrenaturais. Que vale a pena, de repente você, se você me conhecer melhor, eu posso falar mais sobre isso. Mas eu tive alguns episódios ali. Então a gente viveu ali, minha mãe separou, não tive mais contato com meu pai. Desculpa. Não tive mais contato com meu pai. Fui ter contato com meu pai apenas com 14 anos. Nesse período eu já trabalhava, eu era guarda-mirim. Fui guarda-mirim, quem não se conhece. Guarda-mirim era o menor aprendiz dos anos 90. Trabalhei em duas empresas aqui em Jacaria, na Kaiser. Mas eu não bebia, viu? Na Kaiser. Eu ganhava em granada de cerveja, mas não bebia. E trabalhei na Ron Ras, que era uma química. Fui, né? Fui... Office boy. Mais ou menos isso, office boy. Aprendi bastante coisa. Nesse meu período de guarda-mirim eu aprendi... Eu digo que eu aprendi 70% do que eu sei hoje, parte de iniciativa, computador. Eu aprendi nesse período de guarda-mirim. Eu fui... É... Toda a parte de Windows, eu peguei lá de trás, em 97. Conheço todas as evoluções, eu lembro disso. E minha mãe faleceu... Antes disso, minha mãe faleceu em 88. Por que que eu trabalhei cedo? Pulei essa etapa, né? Porque minha mãe faleceu em 1988, 89. E... Os irmãos iam ser separados. Eu e meus irmãos. Eu iria morar com a minha madrinha. E meu irmão... Minha irmã pra minha tia. E ninguém... Tava um problema com o meu irmão. Com o meu irmão era o mais problemático. Ninguém queria ficar com o meu irmão. Aí minha tia mais velha, a maioria parecida tinha. Ela falou, não, não vai separar. Eles não são cachorros. Vai ficar todo mundo junto. O mais velho, o júnior, que sou eu, vai ajudar a criar. Foi isso que eu comecei a trabalhar cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Eu vendi sorvete. Né? Eu ajudei a vender sorvete. Fazer sorvete até. E saladinho pra minha tia também. Depois que eu entrei na guarda-merim com 14 anos. Fiquei até aos 18 anos. É... Aí... Melhorou bastante. Continuei ajudando a criar meus irmãos, né? É... Ajudei bastante. Namorei cedo, né? Minha esposa que não escute. Isso, mas namorei com 11 anos. 13 anos, 16 anos. Foi bem namorador, né? Esposa, não exista esse vídeo. Por favor. Fui bem namoradora. Né? Mas talvez carência, eu não sei. Tive boas pessoas que passaram a minha vida. Pessoas não tão boas também. Mas faz parte. E... Trabalhei, comecei a trabalhar. Essa é uma segunda parte. Segurei que eu vou falar pra você daqui a pouquinho. Deixa eu beber uma aguinha, né? Pra refrescar a garganta. Tchau. Tchau. Tchau.